E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek e galera vamos continuar aqui a nossa jornada nessa mais nova expansão Rise of Iron aqui no Destiny O Godasic saiu e eu tô aqui sozinho e a gente tem aqui a quarta parte vai ser o assalto, o novo assalto, o olho maldito Vai ser um cooperativo, organização de partida, vai entrar pessoas aleatórias que eu nunca vi na minha vida Tem o nível normal, mas eu quero colocar, deixa eu ver aqui, mais experiência, vamos colocar aqui, deixa eu ver qual nível que eu botar Vou botar esse aqui mesmo, nível normal, vai ficar uma coisa mais bacaninha de se jogar, mais gostosinha Vou ver se a gente consegue encontrar alguém, beleza? Eu acho que vai encontrar bem rápido até porque hoje é dia de lançamento Meu irmão, tá todo mundo jogando Rise of Iron E como sempre hoje pessoal, eu tô trazendo muito conteúdo do Destiny, pra quem não tá ligado Eu sou muito viciado mesmo no Destiny, jogo desde o lançamento O meu PS4 pessoal, ele é branco, porque eu comprei a versão do Destiny, eu tenho um controle branco do Destiny Tudo pra mim eu tenho o Destiny, tem um quadro aqui, quem se liga nas lives Sabe que eu tenho um quadro enorme ali no fundo aqui, que é do Destiny Cara, eu sou apaixonado por esse jogo E enfim pessoal, essa semana vai vir muita, muita coisa do Destiny galera Galera, se preparem, tá galera que curte aí o GTA, não se preocupem Eu vou tentar trazer o conteúdo de GTA pra vocês, eu sei que a galera se amarra no GTAzinho, beleza? Mas essa semana, infelizmente, vou trazer muito mais conteúdo do Destiny As lives pessoal, infelizmente, eu não sei o que vai acontecer nessas lives essa semana Porque minha internet tá horrível, tá horrível, tá horrível, tá horrível Eu não sei o que vai acontecer pessoal Eu vou ligar lá pra central do pessoal aqui da NET, que é a operadora, né? No caso que eu tenho um pacote de internet com eles, né? E cara, tá horrível A minha internet que eu uso é de 30 megas pessoal A taxa de upload é de 5, dá pra fazer umas coisas mais bacanas com ela Mas eu vou tentar melhorar pessoal Não sou rico ainda aqui no YouTube, né? Mas enfim, vamos escutar aí Nós temos equipes avançando fundo no subsolo das terras pestíferas Parece uma mobilização em grande escala contra um ninho da colmeia Um exército da colmeia controlado pelos simbiontes seria o fim da antiga Rússia Poderia ser o fim de tudo Os demônios estão evoluindo Neutralize-os antes que isso chegue mais longe Ok, tem uma série de antigos silos de mísseis perto do abrigo Eu recebi relatos de um ninho próximo do local Parece o lugar certo pra irmos Se tivesse que apostar meu lúmen, sim E lembre-se, atirem tudo o que se mover Cada baixa significa um simbionte ou colmeia a menos pra ser alterada pela siva Entendido Então vamos lá pessoal Começar aqui esse bagulho muito doido Ih cara, eu tô sozinho, ó Nossa senhora, isso aqui vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, vai dar péssimo isso aqui Tô vendo que o bagulho aqui vai ficar ruim pra mim Deixa eu puxar aqui Ixi Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim, eu tô sozinho Isso aqui é um assalto, meu irmão Vocês não tem noção o quanto é difícil fazer um assalto sozinho, galera Além de demorar Caraca, eu vou pegar pau Mas vamos lá, vamos lá Vou dar o meu melhor aqui Beleza Nossa Que dano, hein? Vem cá, dano Nossa, 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 nossa Ah, tem que atirar no chão Pode crer, pode crer, pode crer São tipo umas armadilhas, né? Isso aqui é possuído, isso aqui, hein? Calma aí, calma aí, calma aí Opa, veio em gramazinho Cara, isso aqui vai ser dose demais Opa, opa, opa Por trás, cara Por trás é sacanagem Por trás é sacanagem Nossa, 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 nossa Não morre, não morre, não morre Recupera Nossa, tá muito difícil Ele tá demorando muito pra recuperar Vou ter que mudar minha build aqui depois rapidinho Porque minha build tá de PVP, galera Então a agilidade Ixi, a minha agilidade tá muito alta A recuperação tá baixa Então deixa eu mudar logo aqui Eu vou colocar esse aqui Não, eu vou deixar esse aqui E eu vou usar essa outra aqui Beleza? Pô, o cara já chegou aqui Meu Deus Caralho, galera, tá horrível pra se jogar dashing hoje Vocês não tem noção Eu já voltei já É a segunda vez que eu volto aqui Mas enfim, eu não vou desistir não, pessoal Vou gravar aqui Beleza? Eu vim pra gente completar A parte do modo história A gente já completou a parte do modo história, né? E tá faltando somente aqui Fazer os assaltos Né? Temos alguns assaltos Não sei se vai liberar outras missões da história Mas vamos ver Estou detectando diversos nódulos de SIVA concentrados à frente Os Sibiontes estão usando SIVA Pra modificarem os protocolos de defesa dos SIVA Eles estão com as portas em casa Nossa, cara Fiquei preso na armadilha Se você quiser entrar Vai ter que encontrar e destruir os nódulos de SIVA Ai, ai, ai Cavaleiro, 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 cavaleiro Calma, bichinho, calma, bichinho Recarrega, recarrego Boa, boa Mentira Não matei Mentira Mentira Morre, denado Vamos lá, vamos lá pegar esse bagulho aqui Revições Caraca Os possuídos aqui estão se desgraçando aqui com o pessoal da SIVA Ixi, meu Deus Estou vendo que tem um bichão ali escondido Porra, tem que subir aqui Vamos subindo, vamos subindo Eu sempre fui o último do meu esquadrão Será que alguém está entrando agora? Tem gente entrando, eu acho Se tiver gente entrando, vai ser um alívio muito grande, pessoal Opa, pegou Pronto, entrou, 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 entrou Finalmente, cara Valeu, brother Entrou mais um no esquadrão Eu comecei sozinho Eu sei que eu fosse aloprar mesmo Só eu e pronto Ixi, ixi, ixi Esse cavaleiro aqui não está para brincadeira não, viu Esse cavaleiro aqui não está para brincadeira Mas vamos lá Pegar uma espada nova Ui, cacete Já já fica embrasado, pessoal Calma lá, calma lá, calma lá Ai, recupera, recupera, recupera Tá louco Vamos embrasar Vai, especial Vamos quebrar essa feiticeira Vamos quebrar essa feiticeira Vamos quebrar essa feiticeira Boa, 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 boa Isso, isso Aê, linda Valeu, valeu, valeu E agora? Vai para onde? Tem que quebrar aqui? O que é que tem que fazer? Ah, tem que entrar aqui Afasta aí, tio Aê, pegando dano Leva esse bagulho aqui Os simbiontes fortificaram a entrada A resistência está pesada Eles devem ter forçado a colmeia Para mais fundo nos silos Lute e passe por eles E o nego morrendo aqui Não morre, não morre Vamos lá Outro morreu, caraca Que isso, cara? Uma metralhadora ali Escrotona Não tinha olhado esse bagulho ali, ó Tá louco Vai, vai Sai, 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 sai Estou detectando novos picos de energia adesiva abaixo de nós Múltiplos nódulos Tudo energizando uma outra barreira Mas não consigo localizar com precisão As leituras são muito esporádicas Você sabe o que fazer, guardião Encontre aqueles nódulos Descarregue neles e continue a mansão Não, 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 não Nossa, eu pensei que fosse morrer, cara Tá louco, travada, doido, cara Tá muito lag, tá muito lag, muito lag, muito lag Não, 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 não O que é isso? O que é isso? Você é a única coisa entre o sumo sacerdote dos Sibiontes e qualquer ciência maluca que ele está fabricando lá embaixo. Acabe com isso. Funcionou. Não faço ideia do que aqueles nodos... Caraca, que porra é essa, galera? Isso não parece bom. Você encontrou um sumo sacerdote? Não exatamente. Oi. Vamos olhar aquela coisa mais de perto. Esse ogro é... Isso é asqueroso. Vai ter muito mais de onde esse veio se o sumo sacerdote não for mandado para o chuveiro. Caraca, o sumo sacerdote está ali, galera. Caralho, aquele bichão ali. Caralho, ele está cagado. Agora lascou. Agora lascou. Bonito. Esse bichão aqui é imune. Vai ter que matar o sumo mesmo. Caralho, corre, 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 maluco, corre, maluco. Sai, sai, sai que o bicho está loucão ali. Está loucão, está loucão. Vai ter que dar um shoot shot bem de perto dessa bichona aqui. Só para eu sentir pressão. Ixi. Ixi, ixi. Ai, meu Deus do céu. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Corre, 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 maluco. Caralho, o bichão está bem aqui do lado. Caralho, o bichão está bem aqui do lado. Caralho, esse bichão veio muito embrasado. Deixa eu dar logo mais espadado naquele bicho ali. Vem, 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 vem. Ah, não, não dá. Me lasquei, espadado não dá certo não, velho. Que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz. Ah, não dá para reviver. Deu, desce, 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 desce. Caralho, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. Esse bichão já era que eu até morri faz tempo, rapaz. Estou atirando ali um tempão. Olha como é que eu não morre. Pega, matei. Sozinho. Boa, 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 boa. Que sorte de Deus, o sumo sacerdote não estava querendo construir um exército de servos da colmeia. Ele só estava removendo as partes dos corpos deles para combiná-las com si. Ah, veio alguma coisa aqui louca, ó. Chave-mestre? Eu tenho a chave-mestre. Eu não acredito que eu não tenho chave-mestre. Não, cara, como é que eu não tenho essa chave-mestre? Que outras depravações eles estão planejando? Ah, não acredito não, velho. Mentira que eu não tenho chave-mestre. Ui, que tenso. Vamos ver aqui nessas recompensas. O sumo sacerdote dos simbiontes está bom, mas eu estou recebendo relatos de que o sacerdote maquinal dele está querendo continuar seu trabalho. Ainda temos muita luta à frente, guardião. Então é isso, galera. A gente vai finalizando por aqui, tá certo? Essa quarta parte. Depois eu vou ver o que tem mais de interessante para a gente fazer para dar continuidade, tá? Eu já fiz aqui as missões que ele tinha colocado para a gente fazer, mas eu acho que tem mais aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no que a gente vai fazer depois. A gente tem que patrulhar, certo? A gente tem que fazer as patrulhas para conseguir terminar de fazer a jornada. E aí depois a gente dá uma olhadinha para fazer umas coisas, tá certo? Pessoal, não esqueça de deixar seu like, comentar aqui embaixo. Se inscreva no canal se você é novo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou e fui, galera. Abraço.